O presidente Artulira falou rapidamente com a imprensa ao deixar a Câmara dos Deputados. Questionado se rejeitaria ou analisaria o super pedido de impeachment, ele afirmou que esse tipo de ação exige materialidade e que não será analisado agora. E lembrou que tem 120 pedidos na fila e que vai esperar a CPI terminar para dar sequência ao processo. O impeachment como ação política a gente não faz com discurso, a gente faz com materialidade, que por enquanto ainda não se comprovou. Você tem que rejeitar esse pedido, então? Tem 120 na fila. Vai ser na ordem? Pode até ser. Você vai esperar a CPI, presidente, acabar? Vou esperar a CPI que está fazendo um daníssimo trabalho, bem paciente. Em meio à denúncia de cobrança de propina por vacina, um grupo formado por parlamentares e movimentos sociais protocolou na Câmara dos Deputados o chamado super pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. E esse super pedido reúne argumentos de outros 123 pedidos já apresentados ao presidente da Câmara. Entre os argumentos está o que aponta a prevaricação do presidente no caso da suspeita de corrupção no contrato de compra da vacina indiana Covaxin. O texto foi elaborado por um grupo de juristas e atribui a Bolsonaro mais de 20 crimes de responsabilidade divididos em sete categorias. Depois de protocolado, o pedido de impeachment será analisado pelo presidente Arthur Lira, que pode arquivar o processo ou encaminhar para a Câmara dos Deputados. Se Lira optar por encaminhar o pedido, a Câmara dos Deputados precisará analisar o mérito da denúncia. O primeiro passo é criar uma comissão especial responsável por um parecer que defenderá ou não o prosseguimento do processo. Esse relatório precisa ser votado pelo plenário da Casa. Dos 513 parlamentares da Câmara, pelo menos 342 precisam votar pelo prosseguimento e, se passar, o processo vai para o Senado Federal, que faz nova análise do caso e, por maioria simples, decide se haverá julgamento ou não. Se a maioria votar pela instauração do julgamento, o presidente da República é afastado do cargo e substituído pelo vice-presidente. O julgamento no Senado é a fase final do processo de impeachment. Nesta quarta-feira, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse à imprensa que não vê espaço para o pedido ir em frente. Acho que não há espaço para prosperar o pedido de impeachment. Ontem você viu que o próprio ministro Gilmar Mendes tocou nesse assunto aí numa palestra que ele fez. Estamos aí há um ano e pouco das eleições. Então, vamos deixar o processo prosseguir aí e chegar lá ao outubro do ano que vem aí e ver o que acontece. Obrigado. 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 Obrigado.